Há quem diga até que Belchior é o novo grande ídolo da juventude. Um ídolo que fala nos sonhos, na esperança, nos problemas da nova geração. E também em galos, noites e quintais. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho. Por entre as fileiras do milho verde que ondeia, com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho um bando de bardais, como um galo. Quando havia, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez, comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Obrigado.